a garota que é meu filho você é filho dela mesmo não é meu filho você tá brincando é brincadeira dele é meu filho hoje o menino minha mãe eu sou sua mãe você tá brincando ele é brincalhão essa criança já tá no filho para com isso filho você conhece ela da onde meu filho é meu filho geninho eu não conheço ela como que é seu nome moço eu sou Dona Adete Dona Adete vou ter que chamar a polícia você espera aqui tá não por favor é meu filho é meu filho por favor não vai não vai chamar a polícia não por favor por favor eu posso tá cometendo um erro mas a gente vai ter que chamar a polícia daqui você não sai daqui eu não vou aqui daqui você não sai eu sou mãe dele sim é meu filho é meu filho é meu filho Júnior por favor Júnior Júnior para com isso Júnior é meu filho assim né Júnior é meu filho é meu filho é meu filho é meu filho é minha filha infelizmente eu vou ter que ligar para o amor de Deus moço não por favor por favor moço que eu falo para com isso moço dá esse celular aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus moço dá o celular de você depois disso a polícia chegou e descobrimos que realmente ela era mãe do garotinho que vergonha que vergonha